Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Estratégia em Games. Hoje apresento a você um jogo de construção de cidades diferente. Townscaper. E por que esse jogo é diferente? Bom, para começar, Townscaper não apresenta desafios nem mesmo objetivos. Tudo o que você precisa fazer é construir uma cidade do seu jeito, sem limite de tempo ou de recursos, sem invasões de exércitos inimigos, sem necessidade de tomada de decisão com consequências relevantes ou qualquer outra característica de um tradicional game de construção. Aqui, tudo o que você precisa é usar a sua criatividade, no seu tempo, no seu jeito. A ideia é bem simples. Construa as fundações e os prédios coloridos usando a paleta no menu à sua esquerda. Com o botão esquerdo do mouse, você constrói e com o botão direito, você apaga. Algumas combinações podem ser executadas para criar efeitos diferentes, como criar uma área verde, construir muralhas, escadarias, bandeirinhas, arcos, pontes e várias outras edificações que formarão o estilo único da sua cidade. Townscaper é mais do que um jogo, é um refúgio, aonde você senta na frente do PC com um único objetivo, relaxar e se distrair. Coloque uma música ou um podcast enquanto joga e aproveite. Se você ficou interessado, o game está disponível na Steam por apenas R$ 12,00. Espero que tenha gostado deste vídeo curtinho e direto ao ponto. Muito obrigado e até a próxima! E fique mais um pouquinho com o Townscaper. Valeu! E aí Música Música